Desculpa-lá Eu posso jurar Ainda que não queiras acreditar É se eu pudesse Fazer o tempo voltar atrás Mas sei que não basta pedir-te perdão Foi uma loucura, perdi a razão Mas se não dá Se já não dá Desculpa-lá Desculpa-lá Se escondi o jogo e acabei por trair Desculpa-lá Desculpa-lá Agora sei que o amor não nos deixa mentir É tarde estou só e só vou ficar Tu não me perdoas Não posso voltar Mas se não dá Se já não dá Desculpa-lá Desculpa-lá Se quis levar-te a jogo E te fiz perder Desculpa-lá Desculpa-lá Por ter dado as cartas Sem as conhecer Agora que eu volto Só tens de me ouvir Depois me dirás Se eu volto a partir Ah, se eu pudesse Fazer o tempo voltar atrás Mas sei que não basta pedir-te perdão Foi uma loucura Foi uma loucura Perdi a razão Mas se não dá Se já não dá Desculpa-lá 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 Mas se não dá Se já não dá Desculpa-lá Desculpa-lá